Vai ser realizado no próximo domingo, a partir das 3 da tarde, o Mega Dance Musical em Governador Vladares. O evento é promovido pela Igreja Universal do Reino de Deus. Miguel Brás vai conversar com um dos organizadores e vai trazer detalhes. É Miguel, já encontrei com o pastor no corredor ontem e ele, ó, tô esperando você lá pra você dançar no Mega Dance. Aqui você deixa Miguel, aqui vai Miguel. Pois é Nico, já que você dança no Balanço Geral, você também com certeza vai dançar no Mega Dance, viu? Miguel, este evento que é a Força Jovem Universal e quem vai trazer outros detalhes pra gente é o pastor Fernando Veiga, que é coordenador do evento. Boa tarde pro senhor, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho pra gente, qual o objetivo deste evento? Miguel, este evento é voltado pra toda a juventude aqui de Governador Vladares. Você jovem que sonha, que quer ver os caminhos e as possibilidades que você pode alcançar, nós queremos através deste evento mostrar que tudo é possível. Que tudo aquilo que você quer alcançar, mesmo que você não tenha condições agora, as condições vêm quando você acredita. Então o primeiro passo pra você descobrir tudo isso é se juntar com a gente. Então, esse convite que nós estamos fazendo aqui hoje pra todos vocês, não só pra você que é jovem, mas não importa a sua idade, você quer conhecer algo diferente, você quer uma experiência nova, o Teatro Atiaia está aberto neste domingo, 3 horas da tarde, com o Megadence pra todos vocês. O evento também vai reunir jovens de outras regiões, correto, pastor? Sim, pra esse Megadence estão vindo grupos de dança de Ipatinga, de Caratinga, também jovens de Timóteo, Coronel Fabriciano, toda essa zona leste aqui, a nossa região, está vindo pra cá pra prestigiar, pra participar, pra dançar. Nós teremos dança, nós teremos teatro e também uma apresentação de stand-up. Se você gosta de rir, se você quer um pouquinho de comédia, esse tempero também não vai faltar. Os interessados sem participar precisam fazer uma inscrição. Exatamente, Miguel. Se você quiser reservar o seu ingresso pra participar desse evento, você vai entrar em contato com o WhatsApp, o 33998483963. Vou repetir, 33998483963. Você vai mandar a mensagem dizendo que quer reservar o seu lugar e um de nós vamos atender você e te dar maiores detalhes. Esse evento que começa às três horas da tarde, no domingo, e então chegue mais cedo pra que você possa garantir os melhores lugares. Muito bem, pastor. A gente agradece a sua participação aqui com a gente. Anícol, só pra reforçar, né, então, os interessados em participar deste evento no próximo domingo, devem se inscrever pelo telefone 33998483963. Repetindo, 33998483963. O evento acontece a partir das três da tarde, no domingo, no Teatro Atiaia, no centro da cidade. Tendo condições, passarei por lá sim, Miguel. Um abraço, pastor Fernando e toda a turma aí. São parceiros nossos aqui, né? Um abraço pra todos eles. Miguel, abraço. Ô, Miguel, você tem que aprender a dançar também. Vai lá no Mega Dance lá, pra você. Sei que você gosta só de forró, mas vai lá no Mega Dance, Miguel. Se soltar junto com a juventude lá. É, aproveita que hoje é sexta. Treina aí, Miguel, uma gingada no ombro aí. Só um pouquinho, treina. Ô, Nico, quem dera, se realmente eu soubesse dançar, viu, quem me dera. Acabamos de tocar uma música aqui do Justin Bieber. Sorry. Essa sorry é pra quem não sabe dançar. É só fazer assim. Sorry. Só mexer o ombro, Miguelito. Um bom evento pra todos lá. Mega Dance, Miguel Brás, Pastor Fernando e o Timarço da Yurde aí, né? Parceria forte.